O som de uma voz comparada ao trovão O mundo na palma da mão O grão de areia comparado ao mar Grandeza que não posso explicar Por isso, Senhor, me achego a Ti Prostrado diante do altar Eu sou pecador Tu és salvador Aceita o meu humilde louvor Levando as mãos Em oração Pra alcançar Teu trono Ao louvar Toque em mim a sua Meu ser sorrir Ao imaginar Teu trono Com as mãos A me encontrar O Deus de toda glória Rio do meu coração Rio do meu coração O som de uma voz comparada ao trovão O mundo na palma da mão O grão de areia comparado ao mar Grandeza Grandeza que não posso explicar Com as mãos 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 Teu trono Tu és salvador Aceita o meu humilde louvor Levanta as mãos, demora as mãos Pra alcançar, eu tô no mar Corre em minha mão Eu sei sorrir, a imagem pra As mãos ao me encontrar O Deus em toda glória Vindo pra abraçar Levanta as mãos Em coração Pra alcançar, eu tô no mar Corre em minha mão Eu sei sorrir, a imagem pra As mãos ao me encontrar O Deus em toda glória Deus em toda glória Deus em toda glória Aleluia! Aleluia! Eu sei sorrir, o Deus em toda glória Eu sei sorrir, o Deus em toda glória Eu sei sorrir, o Deus em toda glória Aleluia! Deus em toda glória O fórum los que já vai começar O fórum os já vai começar Música, o fórum para adorar Música, o fórum os para adorar A caguia deles está a proclamençada O fórum os cantor do Teotái O fórum os começam a cantar Com a sua voz comece a cantar Com a sua voz comece a exaltar Com a sua voz comece a exaltar A verdade floresta em que o nome do Senhor Respejai com alegria e amor Redoa, redoa E tu já adoração Para o jogo de glória cegar Com a sua voz comece a cantar Com a sua voz comece a cantar Resaltar A justiça e o rei Adorar Esse nome de Jesus E maravilhoso Ele é seu E o amor que é sem history Ana Com a sua voz comece a cantar R-o-mog E o rei E o rei Resalte A glória E o rei E o rei O rei O que é bem aqui É boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa, é boa Para um trono de cor em chegar O momento do fim de esse frio Então cante com o pé de amor Cante, ouve Ele é merecedor de toda honra Toda glória e toda majestade Cante, ouve Ele diz o Senhor, sempre o nome do Senhor Cante, ouve, ouve, ouve Ele é merecedor de toda honra Toda glória e toda majestade Cante, ouve Ele diz o Senhor, sempre o nome do Senhor Não diga por minha autoridade Exaltar A gente não diga por minha para sempre a fé Exaltar Esse nome de Jesus é maravilhoso Exaltar O amor que é e sempre será Exaltar O amor que é e sempre será O amor que é e sempre será Exaltar O amor que é e sempre será É o amor que é e sempre será Mas o povo tem o que é o que é o Senhor Quando o povo tem o que é o Senhor